Alô você, alô galera que faz parte daqui da Arena Ouro Preto Vamos acompanharmos a grande final pra você curtir Confiança e Ouro Gol, aqui na decisão do Torneio Ouro Preto 2018 Aí o técnico da equipe do Confiança, que sem dúvida nenhuma fez um trabalho excelente até agora O Confiança chegou nessa grande final e você vai curtir este jogaço de bola Está aí o time do Ouro Gol, se preparando, a equipe do Confiança já está pronta No aquecimento, jogadores de um lado, jogadores do outro, craques de todas as partes Vão fazer parte dessa grande final aqui na Arena Ouro Preto 2018 Lembrando a todos que os árbitros estão aí, Sandro e Amaurildo Que vão fazer esse trabalho aqui na Arena Ouro Preto O time do Ouro Gol já está pronto, o time do Confiança já já bola rolando pra você curtir As emoções aqui direto da Arena Ouro Preto, neste jogaço de bola Lembrando a todos que fazem parte dessa festa aqui É a grande final do torneio Ouro Preto Aqui, o torneio do dia 1º de maio aqui na Arena Ouro Preto 2018 É o torneio da galera, todo mundo na expectativa Os torcedores que fazem parte desse grande jogo aqui na Arena Ouro Preto 2018 Está importante a galera presente, vamos que vamos a este jogaço de bola aqui na Arena Ouro Preto Expectativa, de um lado o time do Ouro Gol, Confiança também O time do Ouro Gol está aí, já escalado Completo, jogadores à disposição do Ouro Gol, Rafael, Joelso, Hugo, Ari, vamos lá O Ouro Gol está escalado, com jogadores à disposição tem Rafael, Joelso, Hugo, Tonico, Dino, Bruno, Carlos André, Clemer, David, Edinho, Dengo, Leandro, Luan O time do Confiança tem Luiz, Magno, Elton, Alisson, Davidson, Clebson, Onof, Jetson, Kaique, Bandoel, Elton, Paulo, Luiz, Ueli, Velton e Gil Esse é o time do Confiança para esse grande jogo aqui na Arena Ouro Preto Expectativa está os dois Atro, Sandro e Amaurildo Que vão fazer, sem dúvida nenhuma, essa arbitragem, essa grande final aqui na Arena Ouro Preto 2018 Expectativa, os dois times chegaram até aqui Agora vão para a festa aqui Quem sabe, quem vai comemorar o título aqui na Arena Ouro Preto E você vai acompanhar já já O pontapé inicial Desta grande final aqui Para você curtir As duas equipes já estão aí se preparando A expectativa para o pontapé inicial É a final do Torneio Ouro Preto 2018 A grande final Ouro Gol e Confiança vão fazer essa festa aqui Quem vai ser o campeão? A expectativa já já Bola rolando Vamos para a grande expectativa Desta grande final aqui Na Arena Ouro Preto 2018 É a arena oficial aqui O time do Ouro Gol está aí batendo fotos Todos os jogadores presentes, alguns dirigentes Todo mundo aí na expectativa O time do Confiança Ansioso para o começo desse jogo A grande expectativa E você vai estar junto com a gente Desta grande final aqui Na Arena Ouro Preto Galera Vamos que vamos para esse grande jogo O time do Confiança já está pronto O time também do Ouro Gol Vamos para a grande final Aí o professor Sandro Que vai fazer essa arbitragem aqui Na Arena Ouro Preto É portanto aí o atro Estarinho do outro lado O atro daqui Que vai apitar Autorizar o atro Amaurildo Que vai autorizar O pontapé inicial aqui Desta grande final Boa sorte Ouro Gol Boa sorte Confiança E que vamos para esse espetáculo É a final aqui Direto da Arena Ouro Preto E você vai acompanhar Vamos que vamos juntos Expectativa para o pontapé inicial Vai começar a festa Da grande final aqui Direto da Arena Ouro Preto Confiança e Ouro E o gol aqui Direto da Arena Ouro Preto Vai dar o pontapé inicial O time do Confiança Para sair jogando Expectativa vai autorizar Tem ali o atro Amaurildo O atro Sandro Autoriza e começa a festa aqui Na Arena Ouro Preto Da grande final Para você curtir Vamos que vamos Confiança e Ouro Gol As duas equipes Fazendo a grande final Para você curtir Você está ligado Nesta grande festa Aqui na Arena Ouro Preto Vai embora Trabalhando o time do Confiança Se atrapalhou um pouquinho ali É lateral para a equipe do time Do Confiança O atro Amaurildo Está ali do outro lado Está aqui o atro Sandro Os dois vão fazer Arbitragem nessa grande final Aqui entre Ouro Gol e Ouro E a equipe do time do Confiança Chega forte ali o garoto Calçando O atro não deu nada A bola para frente Aqui atrás vem gente Vai sair cortando o zagueirão Do time do Ouro Gol Aqui Vai cortando o time do Confiança É o comecinho de jogo Para você curtir aqui Na Arena Ouro Preto Jogaço de bola Vamos acompanhando Esta grande final Aqui na Arena Ouro Preto Escola de cabeça ali Vai sair o goleirão O garoto Luiz Magno Que sem dúvida nenhuma Está fazendo aí O seu trabalho ali No gol do time do Confiança Sai cortando o zagueirão Da equipe do time do Ouro Gol Aqui na Arena Ouro Preto Esta grande final Você vai acompanhando Vai sair jogando aí O time do Confiança Sai jogando Chega forte ali o zagueirão Do time do Ouro Gol Vai trabalhando aqui Com o camisa 13 Vai trabalhando um pouquinho Mais atrás O garoto Luizio Vai jogando com o time Do Ouro Gol Vai embora Aí o Luizio Vai embora Trabalhando aqui Para o lado direito A marcação Do garoto primeiro oito Do time Do Ouro Gol Aliás do time O garoto Já marcou ali Fez a fala E a marcação muito forte Vai voltando para trabalhar O time do Ouro Gol Chega o time do Confiança Ali na marcação Olha o Ouro Gol Vai embora Grande esporte ali Rasgando o zagueirão Do time Do Confiança Aqui nesta grande final E você vai vendo Essa festa E a galera presente Neste grande jogo Nesta final aqui Direto da Arena Ouro Preto É a final aqui Direto para você curtir Na Arena Ouro Preto O time do Ouro Gol Vai sair jogando Dá um chute forte A bola foi prensada É escanteio aí Para o time do Ouro Gol É o comecinho de jogo Desta grande final aqui Para você curtir as emoções De Ouro Gol E Confiança Confiança no gol Aqui na Arena Ouro Preto A grande final É a decisão O doutor veio Para você curtir Faz a cobrança do time Chega o tempo todo de cabeça ali Sai escorando Rapidinho o time do Confiança Olha a batida Passa distância O gol do goleirão Luiz Magno Aqui direto da Arena Ouro Gol O gol do goleirão Luiz Magno O goleirão da equipe O pequeno goleiro Mas que sem dúvida nenhuma É um grande goleiro Aqui neste jogo Aço de bola Vai trabalhando aqui O time do Confiança Trabalhando pelo meio Já vai olhando Ganhando espaço O time do Confiança Trabalha ali para frente Vai embora Da velocidade O camisa 5 Do time do Confiança Fazer um toque Quem sabe Sai guardando O zagueirão do Ouro Gol Aqui nesta grande partida Na grande final Aqui na Arena Ouro Gol Você vai conseguir as emoções De confiança Ouro Gol Costa de cabeça ali O zagueirão Vai embora O time do Confiança Trabalhando pelo meio Dá um tapa para frente ali Recupera o time do Ouro Gol Vai embora Dando pressão Ganha de espaço ali Passa de qualquer jeito Toca com a pontinha Da chuteira Para tirar a bola O garoto 08 do time Do Confiança Aqui da Arena Ouro Preto Vai jogando o time do Ouro Gol Atenção Trabalhou aqui Quem sabe Vai embora Dá o carrinho Ganha de espaço Pega a porta ali No garoto Vai embora Ganha de espaço E aí A festa Direto da Arena Ouro Preto Ouro Gol E Confiança Vai trabalhando Camisa 7 ali Jogando para o lado esquerdo Vai ganhando Fazer a finta Abarcação Em cima dele Ali Já retorba no meio Campo Vai ganhando espaço Pode até bater Bateu Passa Rastão Do general O impacto Aqui na Arena Ouro Preto Que jogo é este Domingo Você está fazendo parte Dessa festa Você está fazendo Que é imparado Vamos curtir Nesse jogaço De bola Aqui na Arena No Preto Você vai acompanhar A grande final Aqui Confiança E Ouro Gol Aqui nesse jogaço Bola para frente Olha a chance Defesaço do Rafael Faz a primeira defesa Espetacular Aqui na Arena Toma falta aí O garoto Do time do Ouro Gol O torcedor vai à loucura Aqui nesta festa Camisa 11 Do time do Ouro Gol Tomou pontapé O garoto Dengo E ele está ali Caído no chão O professor Está aí marcando Essa falta O professor Sandro Do outro lado Está lá o professor Amaurildo Está tentando ali Se recuperar O garoto Vamos que vamos Nesta festa aqui Nesta grande decisão Aqui na Arena Ouro Preto 2018 Aí a galera presente Nesta festa Fã O torcedor Que faz parte aqui Do grande jogo Desta grande final Aqui entre Confiança E Ouro Gol Portanto o garoto Sendo atendido Rapidinho Para tentar recuperar O garoto que tomou Pontapé O Dengo Tomou pontapé Aqui na Arena Ouro Preto Treino de festa Para você curtir Aqui O Arthur Sandro Já marcou ali A parada de jogo Neste jogaço de bola Você vai curtir as emoções Grande final Entre Confiança E Ouro Gol O time do Ouro Gol Se deveria Um time máximo O time do Confiança Também Os dois São merecedores De estarem Nesta grande final Aqui É a final Do torneio Ouro Preto 2018 Neste dia 1º de maio Você vai curtir as emoções Desse jogo Carso de bola Aí a expectativa Da recuperação Do garoto Dengo Ele sentiu muito Foi uma pancada forte O campo está escorregadinho Mas não foi Por maldade Você sabe muito bem Que o jogador está sentindo Mas foi um choque normal E ele acabou tomando A pancada mais forte Portanto está aí O Arthur Sandro aí Observando o cronômetro aqui O time do Ouro Gol Vai sair jogando Aí tem pressa O Arthur Sandro Porque o jogo não pode parar Está sendo atendido aí O garoto Dengo Mas já está se recuperando Graças ao nosso Deus Todo-Poderoso Portanto vai Portanto para batida O time do Ouro Gol Aqui na Arena Ouro Preto Nesta grande final Que expectativa Atenção Vai para batida Atenção galera Olha o Ouro Gol Atenção Para batida forte Chega ali Atenção Vai para o lado esquerdo O time do Ouro Gol Trabalhando Faz um toque um pouquinho mais atrás Olhando o time do Ouro Gol Camisa 2 Vai trabalhando aqui para frente O time do Confiança Já se retoma aqui Vai embora na velocidade O time do Confiança Trabalhando rapidinho Dá um toque Arrascando o zagueirão Do time do Ouro Gol Aqui trabalhando pela equipe do Ouro Gol Timaço do time do Confiança Timaço do Ouro Gol Os dois estão nessa grande final Com méritos Sem dúvida nenhuma Vai trabalhando o goleirão Da equipe do time O Ouro Gol Rafael Dá um tapa para frente aqui O garoto do time do Ouro Gol Bota na amorteça Vai embora Para o lado direito Vindo de uma cidade O time do Ouro Gol Faz um toque rapidinho ali para frente Já olhou O time do Confiança Já retoma Pela ali O time da defesa Vai trabalhando na defesa do time Do Confiança A bola vai saindo Apenas lateral para o time Do Ouro Gol Aqui na Arena Ouro Preto 2018 Esta festa é para você galera Você que faz parte desse grande jogo Vamos acompanhar Essa grande festa É a grande final Aqui na Arena Ouro Preto Aqui para você acompanhar Vai trabalhando ali no meio Contra-ataque do time do Confiança Vai embora Grande espaço Olha só o chute Ela vai Passando distante O gol do goleirão Rafael aqui Da Arena Ouro Preto Portanto você está vendo Esse espetáculo a jogo É o comecinho de jogo aqui Direto da Arena Ouro Preto Já estamos passando O tempo está correndo E por enquanto 0x0 Aqui você vai continuar as emoções Nesse jogo Essa grande final Ouro Gol E confiança na final Aqui na Arena Ouro Preto Vai trabalhando Fazer um toque rapidinho Tentar um campanha ali O garoto do time Do Ouro Gol Ali tentou O camisa 10 Do tipo do Ouro Gol O garoto Ninho Os meus craques da equipe do time Do Ouro Gol Vai para a cobrança E o garoto número 2 Faz a cobrança E saiu O goleirão Luiz Magno Defesa ali Sai jogando Aqui na Arena Ouro Gol Vai trabalhando aqui do meio Vai embora O time do Ouro Gol Vai trabalhando o time do Ouro Gol Olha o detor chute de fora É o perigo Meu amigo O time do Ouro Gol Chegou forte Quase foi surpreendido O goleirão Luiz Magno Aqui na Arena Ouro Preto Vai embora trabalhando aqui Sai rasgando ali rapidinho Olha só a marcação Foi forte O professor ali Marcando a maurido Marcando a falta para o time Do Confiança Aqui na Arena Ouro Gol O jogaço de bola É a grande final Para você acompanhar Nesse jogaço de bola É apenas o primeiro tempo Na grande final Aqui na final Ouro Preto Aqui em Ouro Preto Na Arena Ouro Preto Arena oficial Da grande final Aqui você vai acompanhando Essa é a grande final Entre Ouro Preto Ouro Aqui do Ouro Preto A equipe do Ouro Gol Enfrentando Confiança Confiança E Ouro Gol Nessa grande final Tem importante o time do Confiança Expectativa aqui Na Arena Vamos que vamos Nesse jogaço de bola Dá para cobrança aí O camisa número 15 Do time Do Expectativa Bate forte A bola foi da barreira Ali O garoto tentou O camisa número 6 Da equipe do time Do Confiança Vai embora Trabalhando O time do Olha só Tentou fazer a pinta Vai cazão Olha o chute Mais uma defesa Ali o garoto Rafael Goleirão Tava esperto o Rafael O garoto número 2 Da equipe do time Do Confiança Bateu colocado Olha só Vai cobrança ali Do time do Confiança Chegou Olha a chance Quem sabe Pede a falta É falta Em cima Do goleirão Rafael Está sentindo Ali o goleirão Rafael Vai conversar ali O professor Sandro Vai chamar ali O garoto do time Do Confiança E disse Que tem que ter cuidado Para não ter essas entradas Para não machucar os garotos Que é apenas uma final É apenas um jogo De futebol Meu amigo Vamos que vamos Nessa festa É grande final Está sendo atendido ali O goleirão Rafael Da equipe do time Do Ouro Gol Você está acompanhando Esse jogaço de bola É a grande final Aqui na Arena Ouro Preto Entre Confiança E Urugol Lembrando a todos Que este jogo É apenas um primeiro tempo E iremos aí Todo o segundo tempo Nessa grande festa Grande final aqui Na Arena Urugol 2018 Lembrando a todos Valeu a você Que se faz presente Aqui nessa festa Valeu a todos Está sendo atendido Ali o garoto Rafael E claro Temos que dar um tempo Ao goleirão O Rafael Está tentando ali Se recuperar Portanto A galera presente aqui Portanto O garoto do time Do Ouro Gol Está se recuperando O goleirão Rafael Já está pido E a galera vai Subindo E o empurrão Do time do Urugol Aqui na Arena O Rafael está recuperado Ali Está sendo massageado Ali pelo garoto Que está massageando O Rafael Vamos que vamos Para essa festa Final aqui Na Arena Urugol Ouro Preto Urugol E Confiança Vai estar jogando O time do Urugol Chega forte ali O goleirão Luiz Magno Aqui na Arena Vai estar jogando Bola para frente ali Bota ele tentou ali chegar Foi empacou ali Pata pata O time do Urugol Chegou empurrando ali O garoto do time Do Confiança Aqui na Arena Está jogando rapidinho O time do Urugol Trabalhando com a camisa 7 Ali tenta fazer a finta Ganha espaço O garoto do Clebson Aliás o time do 7 Garoto 7 Carlos André O Clebson do time do Confiança Passa ali de cabeça O zagueirão do time Do Confiança Aqui na Arena Urugol É grande final para você Coutinho Olha o toque rapidinho ali Mata no peito Vai embora Ganha espaço Camisa 3 Do time do Urugol Garoto do Leandro Tentou fazer ali A boca Lateral para a equipe Do time do Urugol Aqui da Arena Atenção galera Vai para cobrançar O time do Urugol Faz a cobrança ali Chega de pivô Ali bate forte Vai longe do gol Aqui da Arena Ouro Preto Garoto número 13 Do time do Urugol Bateu forte o Leandro Aí o Leandro Dos craques da equipe Do time do Urugol Amortece aí o craque Da equipe do time Do Confiança O 10 O Jefferson Vai embora Na habilidade Chega na marcação Camisa 2 Da equipe do time Do Urugol Chega forte ali O garoto Joelso Sai cortando ali para frente Vai trabalhando Olha só Vai dando pressão O time do Urugol Vai embora do Confiança Na velocidade para o lado direito Ganha espaço ali Tentou Vai dar cobertura O zagueirão do time do Urugol Aqui na Arena Vai trabalhando Do time do Confiança Ganhando espaço Aqui retornando um pouquinho atrás Para sair jogando aqui O camisa 10 O garoto Jefferson Um dos craques do time Do Confiança aqui na Arena Vai trabalhando Vai para trás aqui Vai embora trabalhando Já ganhando espaço Atenção galera Jogaço de bola Retorna um pouquinho atrás Vai embora o time do Confiança Dá um chutão para frente A bola vai saindo É apenas lateral Para a equipe do time Do Urugol Aqui na Arena Fazer a cobrança aí O time do Urugol Vai sair jogando o Rafael Se atrapalhou um pouquinho A bola subiu um pouco Lateral para a equipe do Confiança Vai cobrar o número 5 Pelo time do Confiança O garoto Alisson Vai dar cobrança aí o Alisson Fazer a cobrança aqui Rapidinho para frente Bata no peito Vai embora O Alisson já retoma com ele Vai trabalhando aqui pelo time Chega forte Chega o Urugol Faz a finta O Alisson vai embora Bate forte Rafael Segura a finta Vai sair jogando Pelo Urugol Vai embora Ali ganhando Ultrapassando a linha Do meu campo Vai embora Trabalhando o time do Urugol Fazendo a finta Do meu espaço Faz a finta Tá rasgando o zagueirão Do time do Confiança E fica sentindo aí O craque 10 Da equipe do Confiança O Jefferson Tá rasgando o zagueirão aí Do time do Confiança A bola bateu ali No craque Jefferson 10 Tá sentindo E o Áfrio está ali O professor Amaurildo Amaurildo O professor Amaurildo Está ali corrigindo Já tá recuperando o craque 10 O Jefferson O 10 da equipe do time do Confiança Tá cobrindo isso aí O time do Confiança Aqui na arena Tá pra frente ali Tá ali de campanha Sai cortando o garoto Número 5 Da equipe do time O Júnior Zagueirão Júnior Cartão da equipe do time Do Urugol Aqui na arena Jogaço de bola É a grande final Pra você curtir aqui No torneio Ouro Preto Portanto sai cortando De cabeça de novo Zagueirão E foi eu fiz a bola Vai ganhando Rasgando ali Vai embora Lá pra frente Aqui atrás de gente Olha o 10 do time Do Urugol Trabalhando o garoto Ninho Soca aqui pro lado Número 13 Leandro Vai botando Recuando Pede ali pra bola Pra tirar a bola Pra fora Vai tirando aí O capitão Da equipe número 5 Da equipe do time Do Urugol Júnior Capitão da equipe E você vai Com todas as emoções Dessa grande final Tá sendo atendido aí Onde os jogadores Do time do Urugol Aqui na arena O Urugol Aqui na arena O Urugol O senhor segundo Vão fazendo a festa Da importância A galera presente aqui Nesta grande final Aqui na arena O Urugol O Urugol Time do Urugol Tá portanto aí Já tá recuperado o garoto E a galera Paz para a gente O Urugol O Urugol O Urugol O Urugol É 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 o Urugol Vamos que vamos Essa festa Fantaque É o seu experimento O primeiro tempo Aqui do jogo Do trato chumbo Aqui jogando o time Do confiança Tem que ali O lado direito Fica cortando ali O garoto resvalou Na cabeça do garoto Do time Do Na barriga não Confiança E aí marca Lateral Para a equipe do time Do Urugol Aqui na arena O Urugol É a grande final Você vai acompanhar as emoções Desse jogaço de bola A bola bateu ali No garoto Número 11 O Paulo Vai trabalhando aí O time do Urugol Pelo lado esquerdo Ali ganhando espaço Ali vai embora Atrás do toque Resvalou ali No garoto Quando sai O zagueirão Do time Do confiança Aqui na final Essa é a final Para você Do torneio Aqui na arena Ouro preto Galera Ninguém abriu O marcador 0x0 Mas os goleiros Já fizeram grandes defesas Tanto o Rafael Como o garoto Luiz Magno Aqui na arena Vai trabalhando aqui Recurpa um pouquinho atrás Vai trabalhando o time Do Urugol Com 13 O garoto Número 13 O garoto Leandro Vai trabalhando aqui Para o lado esquerdo Vai jogando Faz a pinta Abacação Chega forte ali O garoto do time Do confiança Fazendo abacação Você vai acompanhando Esse jogação de bola É a grande final Aqui direto Da arena No preto Ouro do zero Confiança Também Zão Aqui na arena Vai jogando Com o goleirão Rafael Vai ser jogando Aqui com o garoto De novo Volta para ele Aqui Que é o Leandro Que está trabalhando Muito nesse jogo De hoje Para o lado direito Vai o Leandro Trabalhando Ultrapassando a linha Ali Divisão Olha só A chance Bateu Do outro gol Aqui na arena Ninho Camisa 10 Vai para a festa Aqui na arena Vai trabalhando Confiança Vai perdendo o jogo Agora Abra um Para cá O Ninho Jogador da equipe Do time Do Ouro Do Aqui na arena Olha o confiança Ali Marca a falta Confiança Flando Aqui Na arena Jogação de bola O torcedor Invadiu a arena E faz a festa Jogação de bola Você vai contendo Essas emoções Direto da arena Ouro preto Confiança Vai perdendo o jogo Um gol Foi do garoto Ninho Fez o gol Aqui na arena Portanto Vai para a cobrança O garoto Número 2 Do time Do confiança Aqui na arena Joel O garoto Número 2 Da equipe Do time Do confiança É o Gil O Gil Número 2 Do confiança Vai tentar ali Quem sabe Vai tentar empatar o jogo Dois jogadores Na barreira É importante Na barreira Do time Do Ouro Gol Tem ali Tem o Ninho Na barreira Tem o número 11 O garoto Vendo A cobrança E atenção Atenção Espectativa Da cobrança Rafael Segura Teve rebote Ali Chegou ali Vai embora O time Do Ouro Marcação Vai embora Trabalhando aqui Do meio Trabalhando todo No meio Trabalhando Aqui pro time Ouro Ouro Vecendo o jogo Fora 0 O time Do Confiança Vai ser De empatar o jogo Mas é só o primeiro tempo De jogo Nesse jogaço de bola Vai cortando ali O garoto de confiança Vai embora Na velocidade De confiança Fazer o toque Aqui rapidinho Tentou ali É o time Do Confiança Vai embora Do Confiança Trabalhando Número 5 Chega forte Aí O garoto O Kaique Número 5 Na habilidade Ele foi embora O Kaique Do time Do Confiança Aqui na arena É o número 5 Kaique vai fazer A cobrança Do time Do Confiança Encostou ali Fez a Chontou ali Pra fora Marca ali A falta Simplesmente Para o time Do Ouro Gol Aqui na arena Professor Sandro Está embarcando A falta Para a equipe Do time Do Ouro Gol Aqui na arena Vai embora Trabalhando Garoto do time Do Ouro Deu pressão Aí o time Do Confiança Vai ganhando Aí o time Do Ouro Aqui vencendo Por um a zero Aqui na arena No preto Vai embora Trabalhando Camisa 2 Da equipe Do time Do Confiança Ali pelo lado Esquerdo Chega travando Ali A bola Vai saindo É lateral Para a equipe Do time Do Confiança O tempo Está indo embora Meu amigo Aqui na grande final É o primeiro tempo Aqui desse jogo Aço de bola Entre Ouro Gol E Confiança Tentou ali O garoto Vai embora Trabalhando Para a equipe Do time Do Ouro Gol Camisa 5 Tentou de cabeça Olha a chance Sai Rafael Para salvar A equipe Do time Do Ouro Gol Vai para a cobrança Aí o garoto Do time Do Confiança Vai trabalhando Aqui rapidinho Tentou Rafael Lair de soco As duas mãos Está jogando A marcação Olha o contra-ataque Do time Do Ouro Gol Faz a fita Chega forte Ali o garoto Da equipe Do time Do Confiança Vai se jogando Aqui com Camisa 2 Vai trabalhando Aqui rapidinho O Gil Camisa 2 Chegou cortando Aí está 17 No time Carlos André Cortando No time Do Ouro Gol Essa é a grande Final aqui Da Arena Ouro Preto Confiança E Ouro 1 para o Ouro Gol Zero por Confiança Sai cortando Aí o garoto Da equipe Do time Do Confiança O Ouro Vai cortando De novo ele Fica forte Aí no meio Olha o contra-ataque Vai embora O time Do Ouro Gol Marca falta Aqui na Arena E aí Todo mundo Vai reclamar Com o professor Sandro Aqui na Arena Aí a reclamação É normal O time Do Confiança Vai perder o jogo Por enquanto 1 a 0 Vai ganhando Ouro no gol Nesse jogo Gasto de bola Aí portanto Está aí No jogo número 13 Da equipe do time Leandro Está ali Para fazer a cobrança Está também O número 7 Camisa André Está todo mundo aí Para fazer a cobrança Para o time Do Ouro no gol Ali para o ocupado Luiz Magno No gol Atenção Três homens na barreira Expectativa Vai para a cobrança Aí a equipe do time Do Ouro no gol Faz a cobrança Ela vai Vistando que é o gol Do goleirão Luiz Magno No time Confiança Dá o tapete de cabeça Ali Chega ali o Rafael Goleirão do time Do Ouro no gol Aqui na Arena Trabalhando aqui Fazer a pinta Ganha espaço ali Retoma Junte Bate forte Mas o Rafael Viu que estava distante Só fez aí Vamos que vamos Nessa festa aqui Da Arena Ouro Preto A grande final Do torneio Aqui na Arena Vai embora Trabalhando o Ouro no gol Vai embora Trabalhando aqui Para o lado direito Faz a pinta Já olhou Ali Acabou Retalando a bola Vai embora O time do confiança Retoma aí O time O zagueirão E capitão Do time Número 5 Alisson Aliás Número 5 Do Junior Capitão Da equipe do Ouro no gol Lembrando que todos O Alisson É o 5 do time Do confiança Aqui nesse jogaço de bola Vai ser jogando O time do confiança Tem pressa Vai perdendo o jogo Todo um a zero Chega na pressão Ali o garoto do time Do Ouro no gol Vai saindo É lateral Para a equipe do time Do Ouro no gol Capitão Da equipe Número 5 O Junior Vai para a cobrança Aqui no time do Ouro no gol Pega aqui A camisa 7 Do time O Carlos André Vai sair jogando rapidinho Para o time Do Ouro no gol Sai cortando aí Tentou ali chegar O número 10 Da equipe do time O Ninho Que já fez um gol Aqui na arena Abriu o marcador 1 a 0 Para o time do Ouro no gol Vai ganhando o jogo Chega ali um zagueirão Da equipe do time Do confiança Vai embora Sai rasgando aí O zagueirão Número 5 Fazendo uma partida Espetacular O garoto Júnior Capitão Do time do Ouro no gol O time do confiança Vai embora Ele é habilidoso O comissão da noz Vai embora Ganha espaço ali O garoto Wellington Corta ali rapidinho Relateral para a equipe Do time do confiança O confissão Deu pressão Que ele chegar O gol do empate Ela foi cobrada Foi muito forte Ela vai saindo aqui Para o time do Ouro Sai trabalhando Galera Obrigado a você Que faz parte dessa festa Estamos juntos Aqui nesse jogo Ação de bola O garoto do time Do confiança Vai embora Ganha espaço Atenção Galera Já tocou A chance Passando as pandas O gol do goleirão Rapaz Quase Quase Empatava o jogo Termina aqui O primeiro tempo Desta grande final Aqui na Arena Ouro Preto Quase 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 O garoto Da equipe Do time do confiança O Kaique Fazia o gol Do empate Vamos ao pequeno intervalo E voltaremos Já já Para você curtir Todo o segundo tempo Aqui na Arena Ouro Preto 2018 Esse é só o primeiro tempo Um para o Ouro Gol Gol do garoto Craquininho Zero para a equipe Do time do confiança Arena Ouro Preto 2018 Estamos todos Nessa grande final Aqui do torneio Do Ouro Preto Torneio Primeiro de Maio Torneio do Trabalhador Brasileiro Valeu galera A gente volta já já Para você curtir Todo o segundo tempo Deste jogo Ação de bola De Ouro Ouro Gol Um Confiança Zero